Minha jangada vai sair pro mar Alô Fortaleza, meu nome é Marcelinho da Lua, diretamente do Rio de Janeiro Deslumbrado com a beleza da cidade, chego aqui, já não é a primeira vez Salve, salve, amanhã no Acervo Imaginário, sábado dia 22, com o discotecário Marquinho Vamos botar o caldeirão fervente pra galera dançar Valeu, salve rapaziada